Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo pra vocês mais um vídeo no canal mais ativo, conhecido e... É isso aí! Que viagem é essa, véi? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo do unboxing, fiz até uns videozinhos shorts lá no YouTube falando que eu tinha comprado na Black Friday um novo console aqui pro canal é algo totalmente diferente, tá? Já dando as dicas aí pra vocês é algo que eu nunca joguei, assim, não tive na minha infância eu já meio que pulei um degrau pra quem já viu o vídeo aí clica aí no card aí, aqui ou aqui, sei lá que eu já fui direto pro Playstation, não tive consoles dessa marca então eu vou mostrar pra vocês sem mais enrolação porque eu sei que a gente gosta de que o vídeo vá logo pra o que interessa, né? então o cara fica enrolando demais e eu fico puxo, eu corto, por que vocês não vão cortar? então vamos abrir aqui a embalagem, claro, comprei no Extra chegou atrasado, no dia de atraso quase botei um ombro ai pai, para! mas, o importante é que chegou, né? sei que não ia chegar, mas chegou tchã 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 tch que era coisa de rico, então eu quis começar com esse, principalmente por ser portátil, por ser algo muito útil para quando você vai para algum lugar, quer jogar, você vai fazer uma viagem longa, fazer qualquer outro tipo de coisa, eu acho bem útil, acho bem legal, nunca tive nenhum console desse tipo de portátil, tinha sim o PSP, mas eu digo com esse poder aqui, tudo bem, que eu sei que não é focado em gráficos de alta performance, ensino em diversão, então comprei para me divertir, principalmente para jogar Zelda Breath of the Wild, bafo do selvagem, comprei para jogar o Mario Kart, Monster Hunter Rise, apesar de sair do PC, vou querer jogar aqui no Nintendo Switch, enfim, vamos logo abrir a caixa aqui logo, o maluco fala demais, vamos lá, vamos ver como é que é essa parada aqui, eu vou fazer o unboxing sentado hoje, por causa de iluminação e bateria da câmera, então, vamos lá, rapidinho, aqui assim, olha que coisinha mais delicada, mais bonita, mais cheia de graça, aqui vem a telinha, os controlinhos, pequenininhos, vamos ver o que tem mais na caixa, vem aqui aqui, uma fonte, um padrão brasileiro, uma versão nacional, cabo HDMI, vamos ver o que vem mais aqui, isso aqui deve ser para colocar no controle, tal, uma paradinha, outro para colocar no controle, outra paradinha, aqui é para conectar os dois controlinhos, né, e aí fazer o controle dele, né, bem-vindo à família Nintendo, uma família cara que só, mas obrigado, informações de segurança e saúde, que é um manualzinho, e a basezinha para colocar ele aqui dentro, então aqui, basezinha, e vamos pegar ele aqui, né, desmontar, a telinha dele, eu comprei já uma, uma película de vidro, que vai que, né, e os joycons, nossa, eles são muito, muito pequenininhos, bem, bem delicado mesmo, o joycon, nossa, eu não imaginava que era tão delicadinho assim, muito, muito, muito delicadinho, muito, muito, muito pequenininho, aqui os joycons, tal, e é isso, vamos ver mais alguma coisa, deixa eu ver o jogo, jogo, alô, deixa eu ver aqui como é que encaixa aqui, aqui, e aqui, ó, olha só, bem legalzinho, bem bonitinho, tem aqui as etiquetas da Anatel, né, pode ser nacionalizado, aqui é a basezinha dele, assim, então, encaixou aqui, jogou com ele no modo TV, né, modo TV, eu achei bem legalzinho, vou ligar ele aqui, vou fazer as configurações, depois de configurar, eu mostro pra vocês um pouco dos primeiros jogos, tal, eu tô com um jogo emprestado, tá, eu tenho um jogo físico emprestado, vou testá-lo, vou testá-lo, vou testá-lo também, deixa eu ver como é que fica aqui o, o, os controlinhos aqui nessa base, vamos ver, que eu tô curioso, tô curioso, coloca aqui, pra saber como fica, vou, pra um, até que, é, é bem pequenininho, né, é bem, bem pequenininho, assim, pras minhas mãos, que são mãos de garota, ligar ele, né, bom, pra vocês terem uma ideia, né, tamanho de dar, do controlinho na minha mão, minha mão é tamanho garota, então ficou, é pequeno mesmo, tá, é pequenininho, e ele nesse modo fica assim, tá, tamanhozinho bacana. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi aí só um unboxing, mostrando pra vocês o novo console, e mais pra frente, com certeza, vou mostrar pra vocês mais coisas, né, sobre, sobre o game, vou mostrar os jogos, vou mostrar o que eu achei, minhas impressões, vou colocar aqui a película de vidro, e um adesivo do Aipaipara, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e, é nóis, tamo junto, fui!